Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando a Sud e também mostrando a gente aqui na nossa caminhada. A gente estava fazendo a caminhada e vamos mostrar aqui para vocês. Parece um cenário de filme aí atrás, mas nós estamos aqui nas quebradas do sertão pernambucano, pessoal. Então, gostaria de pedir a você que não é inscrito neste canal. Inscreva-se aí no canal do Bruno Barbosa. Inscreva-se aí. Ative o sininho das notificações. Para você não perder quando eu postar aqui um vídeo. E também compartilhe o canal, pessoal. Compartilhe o canal. Estou sempre aqui gravando vídeos e mostrando aqui o nosso sertão para vocês que acompanham o canal. Então, você vai assistir essas imagens aí também, pessoal. Vai assistir nós lá no Açude e vai assistir nós também aqui na nossa caminhada. Eu e a Grazi. Já é tardezinha. Está quase escurecendo. Mas eu registrei algumas imagens aqui para mostrar para vocês que acompanham o canal. Então, taca o dedo no joinha aí. Vamos para mais um vídeo aqui para o canal. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Estou aqui no Açude. Nesse Açudinho aqui. Aqui o Francisco carrega água. E olha aí como é que está aqui o Açude, pessoal. Ele pegou bastante água, só que já está baixando aí. Olha aí. Vocês estão vendo aí. Açude pequena aqui da comunidade aqui. E ele veio até aqui, ó. O nível de água dele. Estamos aqui em setembro já, no meio de setembro. E a água já deu uma baixada a mais. Olha aí, ó. O Francisco pega água lá do outro lado. Aquele dia eu fiz algumas imagens. Vim mostrando de lá para cá. E hoje eu estou aqui desse outro lado do Açude. Fazendo essas imagens. Firmando para lá e mostrando aqui como é que está. Olha aí, esses garranchos aqui estavam tudo debaixo da água. Antes do Açude encher, era tudo verde aqui. Que era Musambê. Uma planta chamada Musambê. E aí o Açude encheu. Ela ficou debaixo da água. E aí morreu. Porque embebedou ela. E aí ela foi e morreu. Agora o Açude está secando e ela está aí aparecendo. Se tem peixe, eu não sei, pessoal. Eu não sei se já soltaram peixe aqui. Mas está aqui o Açude. Uma água que serve muito. Pessoal, a planta aqui. Pessoal que mora aqui próximo do Açude aqui. Como Francisco também. Carregou para a casa de vó. Para a vó, as plantinhas dela lá. E aí serve. É uma água que serve muito. Um Açude aqui que... Ela é bonita se limpar pelos arredores dele. E tirar essa lama dele. Porque ele está entupido. Tem muita lama. Ela era mais fundo. Mas... Tem bastante lama aí. Olha aí. Vocês aqui do Iacho Verde. Que moram fora. Estão aí acompanhando aí essas imagens aqui do Açude pequeno. Vocês olham lá para aquele lado de lá desse. Tem umas roças lá agora. Tem. Tem umas roças pela lá. Minha gente. Está diferente. Vamos pegar a traíra. Não tem traíra. Vamos pegar a traíra. Aqui. A água estava bem aqui. Mas chupa lá. Nesse giro aqui. Algaroba também. Perto. E eu já atravessei aqui. Para o lado de lá. Nadando. Já peguei lá da parede. E subi aí também. Mas dá para vocês verem aí que está secando aí. Olha. A parte de cima lá onde já está. É o tempo de seca. Não está chovendo. E aí o Açude vai. O nível da água vai baixando aí. Lá fica a parede. Se tem respeito, nós estávamos pescando aqui. Mas não tem. Estamos só mostrando aqui para vocês aí. Que acompanham aqui o canal. Pronto, minha gente. Nós estamos aqui no final do Açude. Agora, pessoal. Eu já vim aqui uma vez mais Romário. E a água estava bem aqui em cima. Perto dessas pedras. Graças a Deus. Está lá perto do Angico. Aqui em cima. Não sei como é que eu vou descer agora. É. É o acesso aí para subir. Parece que para subir foi fácil. Para descer. Agora é para descer. É. A água ficava bem aqui, minha gente. Quando eu vim mais Romário, a gente entrou por esse mato aqui. Para poder ter acesso a essas lágrimas de cima. Porque aqui tem umas embaixo. Essas aqui estavam escondidas aqui. Debaixo da água. Debaixo da água. Olha aí. Essa vista aqui. Do Açude. É isso aí. Mas tem bastante água aqui. Acredito que até dezembro tem água. Quem sabe não chove, né? Quem sabe não começa a chover novamente. E ele pega bastante água. E encha aí de novo. É isso aí. Subindo aí é o córrego. A gente foi lá em cima da outra vez. Lá no Nindurubu. Eita. Estamos subindo aqui agora. E aqui, minha gente, tem o campo de jogar bola também. Aqui em cima. Jogava bola aqui, ó. Afundou o negócio. Será que é peixe? Aqui tem o campo. Vem aqui, ó. Onde tem essa água aqui, ó. O campo era até ali. Quando o Açude estava seco. O campo era por aqui. Ó, parece com peixe, né? E é peixe. É verdade. Eu já notei que tem peixe aqui. Ó. Não foi soltado. Ah, é. Tem uns peixinhos aí. Já deve ficar meio grandinho. O outro é que eu vi um, alguns, um cardumim, está desse tamanho. Um cardumim? Um pequeno. Ah. Olha lá a ilha. Vendo lá? Acho que a galsa fica aqui. É, é por isso que ela fica pegando. Pegando, bicho. Um louva-deus, ó. Como é o nome? Libélula. Libélula. Pois, ó. O campo era bem aqui. O campinho. A rapaziada vinha com as inchadas. Fazia um quadrado aqui. E... Vinha quatro horas da tarde. Jogar bola aqui. E a arquibancada era aí. Sentava aí. Aí do lado. Eita, menino. Eu não jogo bola mais, não. E os porco também. Olha lá, ó. Olha aí o peixe. Tá vendo lá? Os peixes estão correndo. Se eu for pra perto, vai afundar, ó. Mandou um porco aqui, ó. Tô falando. É isso aí, cara? Que tá aí, sim. Vamos ver os peixe. Tu riu lá, foi? O que eu vi lá? O que? Eu esqueci o nome daquele bicho ali, meu Deus. Essa perna é bem da dona. Tá vendo aí, ó. A água já desceu. Ela tava aqui. Naquele dia que nós subimos pro Córigo, eu acho que ela tava mais em cima, né? Tá, agora ela diminuiu mais. Ela diminuiu mais. Agora já tá mais embaixo aqui. Tá isso aí, minha gente. Depois do açude, pessoal. Eu tô aqui fazendo uma caminhada junto com a Grazi. Grazi tá aqui comigo. Olha aí, Grazi. Oi, pessoal. E a gente tá caminhando aqui, não é, Grazi? Fazendo um caminhador. Aqui, Grazi. A gente lembra aqui desse trevo aqui? Aqui é tipo um trevo, né? Quando tá chovendo, né? Porque aqui, quando tá chovendo, passa um enchento descendo lá pro açude grandão. Aqui tem aqui também um açude grande da... O pessoal conhece como açude da emergência também, que foi cavado à mão. E... Aqui a gente se recorda, não é, principalmente aqui, ó. A água desce aqui, não passa carro, não passa caminhão, não passa nada. E a gente tá aqui registrando essas imagens pra vocês, mostrando aqui esse cenário, neste tempo aqui. É tempo de seca. Então, a gente tá mostrando a seca aqui pra vocês. No tempo do inverno, a gente também tá aqui mostrando a água correndo. Vocês tão vendo aqui, ó, o sertão. Vocês vê aí chico-chico, vocês vêem mandar caru. Mameleiro seco. É... Isso mesmo, hein. Quando tem, ó... Quando tem uma... Acho que é uma... Rebansan. Ela correu. Ela não quis sair na filmagem, não. Tá vendo aí? Eita, menina. Vamos subindo aqui. Porque aqui é a estrada chamada Caburel, não é, Grazi? É. Estrada chamada Caburel. Você que chega aqui no Riachur de ouvir falar na estrada do Caburel, essa é a estrada do Caburel. E a gente vai caminhando aqui, fazendo aqui uma caminhada, subindo aqui na estrada do Caburel, que também dá acesso à cidade de Verdejante, pessoal. Dá acesso à cidade de Verdejante. Aqui não é a estrada principal. A estrada principal que eu falo pra vocês é a estrada que passa... É... Que passa carro direto. Aqui passa carro, mas não é a estrada principal. A estrada principal fica lá pelo centro da comunidade, pessoal. E eu vou subindo aqui, mais Grazi. Caminhando e mostrando aqui pra vocês o cenário. Nosso cenário aqui. Peço a você que deixa um joinha aí pra nós aí. Outro dia eu ia passando mais Grazi aqui. Ela não viu não, mas eu vi. E atravessou uma raposa ali na... Naquele caminho ali na frente. O bicho passou pra dentro da caatinga ligeira. Quando viu nós ficou assustada. E aqui o pessoal quebra vidro, né? Isso é um perigo que acaba cortar o pé, né? Um animal também cortar o pé. Uma coroa de frada ali no chão. Tem a coroa de frada ali, ó. Pessoal. Tem bastante espinho. Olha aí, ó. Coroa de frada. Aqui no nosso sertão tem bastante. Graças a Deus, né? Aqui nessa roça aqui também tem. Algumas coroas de frada. E o sol se põe, não é Graças? O sol já tá se põe. E... E é isso aí. Aqui também, pessoal. Morava gente antigamente. Aqui por essas regiões. Essa banda aqui. Morava... A avó de Graças já morou aqui também, não é Graças? Já, já morou. Já morou as irmãs dela também. A mãe do Romário Vira também morou aqui. Aqui tinha algumas casas. Tempos atrás. Hoje não tem mais. O pessoal foi morar mais... Lá pra cima ali, perto da comunidade. Lá em cima. Olha aí a estrada aí, ó. E a gente tá aqui. Mostrando pra vocês aqui. Vocês estão vendo aí, ó. Como é aqui o cenário. Um cenário muito... Muito bonito, né? Nosso cenário aqui. É... Uma terra aqui cheia de pedras. Vocês estão vendo aí. Vários... Mandacaru. Chique, chique. Não é? A gente vai dar mais uma subida lá em cima. Mostrar mais um pouquinho. Essa é a matéria ali, pessoal. Na nossa caminhada. A gente tava lá no açude. Registrando também algumas imagens. Mostrando aqui pra vocês. Né? E é isso aí. Agradecer a todos que estão sempre ligadinhos. Acompanhando aqui o canal. Do Bruno Barbosa. Muito obrigado. Olha aqui, pessoal. Agradeço as mensagens, né? Que vocês estão sempre acompanhando. É... Aí o canal e deixando aí as mensagens. Muito obrigado. E... Tem gente pedindo alô, pessoal. Vou também mandar alô pra vocês. Pode ficar de boa aí. Que eu vou marcar um vídeo aqui. E vou mandar alô aí pra vocês. Que... Estão sempre cobrando alô aí. É... Aí eu vou mandar. Fiquem de boa aí que eu vou mandar. Olha aí. Aqui tem outro riacho, né? Aqui desce água. E descambar também lá pro açude grande lá. Quando eu vou pra Verdejante. Com a Graça. A gente passa por aqui, ó. A gente vai por essa estrada. E sai lá no outro riacho verde. Aqui é o Riacho Verde 1. E nós moramos aqui no 2. No Riacho Verde 2. Então é isso aí, pessoal. As imagens já tá... Ficando escura. A gente vai caminhar agora porque... É um horário frio, né, Graça? É. É... É bonzinho de andar. É verdade. Pois é isso aí, minha gente. A gente agradece a vocês que estão sempre aí acompanhando. E assistindo aqui o canal. Do Bruno Barbosa. Muito obrigado. Vocês assistiram aí no começo o açude. Aí assistiram agora essa caminhada. Que a Graça fizemos aqui. E... A gente só tem a agradecer a vocês que estão se inscrevendo aí no canal, né? É isso? Graças. É, verdade. Quem gostou do vídeo, pessoal, curte, comenta, compartilha. Deixa lá um comentário se você gostou do vídeo. É isso aí. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Compartilha mesmo, pessoal. Deixa joinha mesmo aí pra gente aí. Então, a gente tá aqui agora mostrando a estrada do Cabureu. Estrada do Cabureu. Eu acho que é porque tinha Cabureu aqui. Aí colocaram esse nome aqui nessa estrada aqui. Só podia ser isso. Ele ficava cantando ali. A gente não esquece que eles colocaram. Ficava cantando, exatamente. Então é isso aí. A gente vai voltar aqui da caminhada. E agradecemos a vocês mais uma vez. Então é isso aí. Deixa o joinha. Muito obrigado. E vamos seguir aqui a nossa caminhada. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.